Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil, é o cabeção de plástico, cabeça de McShield, cabeção do Big Brother, abuleto do Brasil. Ó, só pra mostrar pra vocês que eu vou compensar vocês hoje, beleza? Bora que eu quero ver se eu ganhei um sorteiozinho aí. O prêmio top de hoje, o prêmio top de hoje vai levar só um super game aqui de 400 conto. E vai ser mesmo? Só isso aqui, só pra vocês terem uma ideia. O segundo prêmio top vai levar um Mega Drive Mini Piratinha Bosta aqui, que tem 100 jogos nele. Pô, esse tinha que ser o super game top. Beleza? Esse é os dois prêmios tops. Tá? Agora, ó, olha o que eu vou colocar aqui pra sorteio hoje. Um joguinho de carta aqui, ó, chamado Ninja Camp, tá lacrado. Vou colocar aqui, quem gosta de Star Wars aí tá fudido, ó. É os desenhos aqui, ó. A arte do cinema e Star Wars. Beleza? Orra! Qualquer um pode participar, não, só quem comprou, né, ô cara? Alguém tá fudido, que eu vou colocar um cooler de Play 4 Fat aqui, ó. Alguém vai se foder com essa merda. Lógico que eu vou abrir a live com o Fifa aqui. Tem dois jogos de PSP que tão loose. Um Ratchet Clank, que tá aqui, ó, capa reimpressa. Mas olha o outro. Um Metal Gear Acid. Tem Horizon, tem Battlefield. Tem Ark. Agora, quer ver? Pô, o sorteio de hoje tá bom, hein? É, é. É o que tem mais. O sorteio de hoje tá bom, chatinho. Tem que levar alguma coisinha aí. Eu vou melhorar. Nossa, tá só agindo. Olha o que vai entrar no sorteio de hoje. Caraca, ele realmente ainda vai dar uma coisinha. Eita, pô, você tá louco? Mano, eu tô falando que eu vou compensar vocês, certo? Então, eu vou compensar vocês. Só que os primeiros vai se foder. Vamos lá. Os primeiros vão se foder. Vão ganhar Fifa e Skyland. Sem base. Ah, não, mano. Então, fudido. Ah, não, mano. Os primeiros vão chorar. Então, já sabe. Cantei seu nome agora no começo. Você se fodeu, irmão. Tem uns 20 prêmios aqui. Beleza? Ganhou, mas não levou. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu abrir o sorteador aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu entrei no meio da live, então... Você é louco, mano. O Bruno Albano mandou bem pra caralho ainda. Vamos, que hoje vai cantar. Jer, quantos são? 3, 7, 2. Vou sortear. E agora vamos, hein? Vai ganhar o Fifa. Pacoca. Número 28. Então sou eu. Quem é o primeiro azarado? Lucas Pimenta. Lucas Pimenta já saiu do rolê. Vai tirando essa galera. Vai tirando essa galera. Vai ganhar o Skylander. Número 70. Então sou eu. Caça em Salamé. Caça em Salamé. Vai ganhar o Skylander. Número 236. Não sou eu. Olha o desespero dos caras pra não ganhar. Bruno mantou o anel. Bruno mantou o anel. Bruno mantou o anel. A gente vai comer os pontos feio. Está aí. Outro Skylander. Número 12. Não sou eu. Luiz Sacani. Luiz Sacani. Isso aí. Vai tirando essa galera. Acorda, romba. E o Paçoca se perdeu lá. Calma. Está dormindo, caralho? Eu não. Vai operar a criança errada amanhã. É. Amanhã é sata. Vai. Vai sentar no colo da criança. Número 54. Último Skylander. Paolo Constanzi. Paolo Constanzi. Sai da disputa. Parabéns. Vai tirando, vai tirando. Horizon Zero Dawn. Número 210. Já tem. Felipe Melchior. Isso aí. Felipe Melchior. Está ruim, mas está bom. Um Battlefield capa reimpressa. Não. Número 102. Não. Não sou eu. O Willian Araújo. O Willian Araújo. Comprou um item. É o Willian Araújo. Arc, número 358. O Arc eu já não tenho. 358. Qual o seu número? Eu não sei, mano. Hugo Felipe. Mas eu comprei coisa pra caralho. Então eu tenho vários números. Rátia de Clank do PSP. Não, não. Esse eu não quero, não. Número 240. Ai, caralho. Pode ser eu. Porque eu estou em número alto. Júlio Toledo. Júlio Toledo. Eu comprei uma parada de coisa. Metal Geracid. Aí cada compra é um número, tá ligado? Número 339. Ah, não. Não. Tá caindo pra reimpressa, mano. Rato Borrachudo. Rato Borrachudo. Caga no toco e leva o Metal Gear. Agora aquele castigo pra antes dos prêmios bons. O cooler do Play 4. Aê, pra que vai? Qual o último que eu li? 339? 239. 235. Vinícius Araújo. Vinícius Araújo lá do cooler. Não, o jogo é bom, mas a capa é reimpressa, chat. Um par minuto. Agora o joguinho de carta Ninja Camp. Número 1, 2, 2. Eu queria o videogamezinho lá, porra. 1, 2, 2. O Acid não é reimpresso? Alessandro de Pádua. Não é? Olha a arte do cinema do Star Wars. Se o Acid não é reimpresso, eu estou a importe. O Acid é original? É o Hugo Felipe, não pode. Número 15. É sério? Eu pensava que ele é reimpresso. Então valeu demais, mano. Vinícius Araújo. Agora... Deu GG, deu GG, chat. Controlando o Soul Calibur. Deu GG, chat. Nossa, mano. Número 174. Não pode. Paolo Constanzi. Paolo Constanzi não pode. Número 144. Lucas Pimenta não pode. Lucas Pimenta não pode. Número 82. Não pode repetir, tá ligado? Felipe Peleteiro. Felipe Peleteiro. Aí ganhou. Meguinha. Esse Meguinha aí é top. Número 318. Mateus Semino não foi ou não? Mateus Semino não foi. E agora o 20 mil em um. Ó, se eu não ganhasse o Essid, eu não ia ganhar nada. Número 261. 261. 261 é o Horácio Alves. Horácio Alves. Não ia ganhar nada. Então, mano, estouramos no norte. Estouramos no norte. Mano, prêmio pra porra. Ó, vou te falar, falei que eu ia compensar, caralho. Porra, moro no norte. 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 Obrigado.